Olá, eu sou Carla Romar e estou aqui com vocês para estudarmos o tema contrato de trabalho, e iniciando com a aula de hoje, falando sobre alterações do contrato de trabalho. Antes de iniciarmos a aula, eu quero apresentar para vocês os alunos que estão hoje aqui conosco, participando do programa, a Meire, o Jonathan e a Bruna. Vamos então iniciar o programa, mas antes disso eu gostaria que vocês acessassem o site do programa e mandassem e-mails para o programa com dúvidas para que possam ser respondidas a respeito das aulas. O e-mail do programa é saberdireito.just.br. Ao mandar um e-mail, identifique, por favor, o programa e a aula que está sendo dada, e o professor também, para que se possa identificar e possamos responder as perguntas para vocês. Muito bem, vamos iniciar então com o tema alterações do contrato de trabalho. Ao falar em alterações do contrato de trabalho, nós temos que partir da ideia de que a relação de emprego é uma relação contratual, uma relação que é baseada em um contrato e que, portanto, as partes, ao celebrarem esse contrato, obrigam-se ao cumprimento daquilo que foi pactuado. O contrato de trabalho, como qualquer contrato, ele está sujeito ao princípio do pacto assunto servanda. Aquilo que foi pactuado pelas partes deve ser cumprido pelas mesmas. O contrato de trabalho regido pelo pacto assunto servanda gera uma ideia inicial de inalterabilidade das condições que foram pactuadas. Se eu tenho que cumprir aquilo que eu pactuei, significa que eu não posso alterar isso. Esta é a regra geral, esta é a ideia que decorre do pacto assunto servanda. Acontece que o contrato de trabalho, diferentemente de outros contratos, ele tem algumas características muito peculiares. Em primeiro lugar, ele é um contrato que rege, como eu disse agora há pouco, a relação de emprego. E a relação de emprego é uma relação que tem um princípio básico que é a continuidade. O princípio da continuidade da relação de emprego faz com que se pretenda manter esta relação de emprego pelo maior tempo possível. Portanto, a regra é que o contrato de trabalho perdure pelo maior tempo possível. Essa primeira característica já é muito importante para a gente imaginar, pensar a questão das alterações do contrato de trabalho. Mas, além da continuidade, nós temos uma outra questão importante, que é a sucessividade das prestações decorrentes do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele contém obrigações sucessivas para as partes. Eu cumpro a minha obrigação hoje, amanhã ela renasce. Eu cumpro a minha obrigação hoje, amanhã ela renasce. O empregado tem que prestar os seus serviços e, cumprindo a obrigação de prestar serviços, ele não esgota o contrato. A obrigação renasce e ele tem novamente que prestar serviços. Da mesma forma, o empregador. O empregador tem que pagar os salários, tem que pagar os direitos para o trabalhador e, consequentemente, isso vai se renovando ao longo do tempo. Então, estas duas características, continuidade da relação de emprego e a sucessividade das obrigações decorrentes do contrato, fazem com que a ideia de inalterabilidade que decorre do Pacto Assunto de Servanda não possa ser absoluta. Quanto mais tempo um contrato durar no tempo, mais difícil fica para manter as mesmas condições originalmente estabelecidas, originalmente pactuadas. E se as obrigações, então, são sucessivas, mais dificuldade a gente tem de falar em inalterabilidade de forma absoluta. Então, consequentemente, o legislador trabalhista, ele reconhece, a partir dessas características da relação de emprego, a possibilidade de haver alteração no contrato. Então, nós temos na legislação trabalhista a previsão da alteração, logicamente, de acordo com regras específicas. Portanto, o legislador trabalhista estabelece uma alteração do contrato de acordo com regras que ele próprio estabelece. A inalterabilidade que era absoluta, num primeiro momento, passa a ser uma inalterabilidade relativa. Como regra, eu não posso alterar. Eu poderia alterar se preenchidas as características, se preenchidos os requisitos previstos pela lei. E quais são esses requisitos e aonde nós encontramos estas regras para a possibilidade de alteração do contrato de trabalho? O artigo 468 da CLT é o dispositivo legal que regula as regras básicas sobre a alteração do contrato de trabalho. E começa partindo da ideia da inalterabilidade. E diz, os contratos individuais de trabalho só poderão ser alterados se preenchidos tais requisitos. Portanto, a regra é a inalterabilidade. Excepcionalmente pode-se alterar se preenchidos os requisitos. Quais são esses requisitos que o artigo 468 coloca? Em primeiro lugar, mútuo consentimento. Só é possível a alteração do contrato se houver consentimento entre empregador e empregado. O empregado precisa concordar com a alteração. O que significa dizer que não é válida a alteração unilateral do contrato de trabalho. Alterar unilateralmente o contrato torna essa alteração nula. É preciso que o empregado concorde. Primeiro requisito. Agora, o segundo requisito, também trazido pelo artigo 468 da CLT, complementa o primeiro. E diz que, ainda que haja consentimento do empregado, a alteração só será válida se dela não decorrer prejuízo direto ou indireto para o empregado. Portanto, o segundo requisito é a inexistência de prejuízo para o empregado decorrente da alteração do contrato. A alteração, então, só será válida se houver concordância do empregado e se esta alteração não gerar prejuízo de qualquer sorte para o empregado. E quando nós falamos de prejuízo, nós estamos tratando de prejuízos, como diz a lei, diretos ou indiretos. Existem prejuízos que são claros, evidentes e que já num primeiro momento já se percebe o que nós chamamos de prejuízo direto. Alterou o contrato, reduziu o salário do empregado, é um prejuízo direto, um prejuízo que já de plano consegue se perceber. E, consequentemente, nós não vamos ter a validade desta alteração porque é prejudicial ao empregado. Agora, existem alguns prejuízos que não são vistos de imediato, que não são identificados de plano, mas que decorrem daquela alteração no curso do contrato e, consequentemente, esses prejuízos indiretos acabam também levando à invalidade, à nulidade dessa alteração. Então, por exemplo, prejuízos morais em decorrência da alteração, o empregado começa a ter uma agressão à sua honra, à sua moral, o empregado começa a se sentir humilhado em decorrência daquela circunstância. Então, são prejuízos indiretos que, se verificados, também vão gerar a nulidade da alteração. Então, requisitos básicos da alteração são exatamente esses, muto consentimento e inexistência de prejuízo para o empregado. Agora, é muito importante nós percebermos uma questão essencial em relação a alterações do contrato de trabalho. A diferença entre alterar o contrato e o empregador exercer um direito de fazer modificações na prestação de serviço. É o que nós chamamos de exercício do jus variante pelo empregador. Jus variante, direito de variar. Então, alterar o contrato é uma coisa, o empregador exercer o jus variante, esse direito de variar, é outra coisa. Então, o que significa isso e qual é essa diferença? Quando nós falamos em alterações do contrato, nós estamos tratando de modificações das condições essenciais do contrato. Se eu modificar uma condição essencial do contrato, eu estou alterando este contrato. E quais são essas condições essenciais? Todo e qualquer contrato tem cinco condições essenciais, que são as condições que levaram à aceitação na celebração do contrato. Se não fosse aquilo, eu não aceitaria. Se não fosse aquela circunstância, eu iria dizer para outra parte que eu não tenho interesse no contrato. A condição essencial é a que leva a parte a exercer, a exprimir a sua vontade na aceitação do contrato. Então, como eu disse, todo e qualquer contrato de trabalho tem cinco condições essenciais. Em primeiro lugar, nós temos salário, jornada de trabalho, horário de trabalho, função e localidade. São cinco condições essenciais. Pode até ser que existam outras. Em alguns contratos específicos, em algumas circunstâncias específicas, as partes pactuaram alguma condição essencial. Mas estas cinco nós verificamos em todas. Eu só aceitei porque era para receber um salário fixo e não um salário por produção. Eu só aceitei porque era para trabalhar jornada de seis horas e não jornada de oito. Eu só aceitei porque era para trabalhar no horário diurno ou no horário noturno, mas se fosse para trabalhar em outro horário, eu não aceitaria. Só aceitei porque a função era X ou Y, só aceitei porque era para trabalhar em tal cidade e não em outra cidade. Então, consequentemente, condições essenciais são estas e, se modificadas, nós falamos em alteração. Já o exercício do jus variante pelo empregador, ele diz respeito a modificações também, mas as modificações feitas no dia a dia da prestação de serviços, no ambiente de trabalho. E esse jus variante decorre do poder de direção que o empregador tem. Então, mudar o local de trabalho do empregado. O empregado trabalhava no primeiro andar, passa a trabalhar no quinto andar. O empregado trabalhava na máquina A, passa a trabalhar na máquina B. O empregado tem que passar a usar um uniforme diferente agora do que o uniforme anterior. O empregador, essas modificações fazem parte do poder de direção do empregador, decorrem deste poder de direção do empregador. E, consequentemente, estão aí sendo exercidas essas modificações em decorrência desse jus variante, o direito de variar que o empregador tem em decorrência do poder de direção. Então, quando nós falamos em alterações, nós temos que seguir as regras do 468. Da CLT, só é válida a alteração, se for por mútuo consentimento e se dela não resultar prejuízo. Quando nós falamos em modificações decorrentes do exercício do jus variante, essas regras do 468 da CLT não são aplicáveis, porque é exercício do poder de direção do empregador. Então, essa diferença é bastante importante. Agora, nós vamos iniciar tratando efetivamente das alterações. Vamos analisar algumas alterações e começando especificamente pela alteração de salário. Então, o empregado foi contratado, teve o seu salário pactuado. Teve o seu salário pactuado em termos de forma de pagamento, em termos de meios de pagamento e em termos de valor. São três situações que sempre são estipuladas quando se estipula o salário. Então, forma de pagamento. Eu vou pagar um salário para um empregado fixo, um salário variável, dependente da produção dele. Eu vou pagar um salário misto, que tem uma parte fixa e uma parte variável. Então, o empregado recebe mil reais fixo, mais 5% de comissões sobre as vendas. Então, ele tem um salário misto. Então, a forma de pagamento do salário pode ser fixa, variável ou mista. E isso é pactuado no momento da celebração do contrato. Meio de pagamento. Esse salário será pago integralmente em espécie, em dinheiro, ou o empregado terá uma parcela do seu salário pago em utilidades. Salário e utilidade. Então, isso também é pactuado no momento da celebração do contrato. E o valor, obviamente. Quanto será o valor do salário fixo? 2 mil, 3 mil reais. Quanto será o valor do salário variável? 5% de comissões sobre as vendas. 30 reais por hora a aula. Então, na verdade, isso é pactuado no momento da celebração do contrato de trabalho. Então, pactuado o salário, em termos de forma, meio e valor, a regra é que isso é inalterável ao longo do contrato. Mas como a gente tem um contrato que continua no tempo, um contrato que tem obrigações sucessivas, aí a regra do artigo 468 da CLT incide aqui também. É possível haver alteração se o empregado concordar e desde que dela não resulte prejuízo. Agora, aqui nós temos uma questão muito interessante, gente. O prejuízo em relação ao salário, ele está ligado à ideia de redução salarial. Então, esta questão é muito interessante. Mesmo que eu fale de modificação de forma, mesmo que eu fale de modificação de meio de pagamento, isso acaba levando a uma consequência que é a redução do salário. Pode ser que desta alteração decorra uma redução. Então, para que a gente pense em alteração do salário, a gente tem que sempre pensar que qualquer modificação feita, ainda que o empregado concorde, não pode levar à alteração do valor, ou seja, à diminuição do valor, à redução do valor. Por quê? Porque nós temos como princípio previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, a irredutibilidade do salário. A garantia dada ao empregado de que o seu salário é irredutível é uma garantia constitucional, artigo 7º, inciso 6º. E, consequentemente, não pode uma alteração do contrato levar à redução desse salário. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, apenas permite a redução do salário mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, a redução do salário só pode decorrer de uma negociação coletiva feita com o sindicato. O empregado com o empregador não podem fazer ajustes que levem à redução do salário. Isso é inválido pela regra constitucional. Então, consequentemente, qualquer modificação de forma, meio e até do valor, aí já fica evidente, se for para reduzir ou se dessas alterações decorrer a redução do salário, essa alteração será inválida. Então, é sempre muito importante verificar isso. Se eu tenho um salário que é pago de forma fixa, 3 mil reais por mês, e, de repente, eu passo a receber um salário variável, calculado sobre a minha produção, eu tenho que manter, pelo menos, o patamar que eu recebia antes. A variação que vai existir daqui para frente não pode permitir que o salário seja reduzido. E é isso que é a regra básica da alteração do contrato em relação ao salário. Então, quanto ao salário, nós temos sempre esta questão. Uma ideia bastante importante em relação ao salário é a modificação de data de pagamento. O empregador pode modificar a data de pagamento do salário? Então, ele pagava o salário para os seus empregados no último dia do mês. E ele resolve agora passar a pagar o salário no quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Ele pode fazer essa modificação? Isso é uma alteração ou não é uma alteração? O Tribunal Superior do Trabalho adota um entendimento através de uma orientação jurisprudencial da Sessão de Decídios Individuais 1, número 159, no sentido de que a alteração da data de pagamento insere-se no jus variante do empregador e não é caracterizada como uma alteração do contrato de trabalho. Portanto, a orientação jurisprudencial da Sessão de Decídios Individuais 1, do Tribunal Superior do Trabalho, número 159, entende que o empregador pode modificar a data de pagamento do salário sem que isso seja considerado uma alteração do contrato de trabalho. Insere-se, como eu disse, no jus variante do empregador. Claro que esta modificação de data deve respeitar o período máximo de pagamento que a lei estabelece, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Mas, se respeitar esse limite máximo, não tem problema que o empregador faça essa modificação que decorre do seu direito de fazer pequenas variações no contrato de trabalho, decorrência, portanto, do jus variante. Muito bem. Então, temos essas questões relativas ao salário. Vamos analisar agora a alteração da jornada de trabalho. Jornada de trabalho. O que nós temos aqui em relação à jornada de trabalho? Jornada é o período que foi fixado para o empregado exercer as suas atividades. É o tempo que o empregado fica à disposição do empregador em decorrência do contrato de trabalho. Isso é jornada de trabalho. Ao ser contratado, este tempo à disposição fica estipulado no contrato. Quanto tempo de jornada o empregado terá que cumprir. A jornada máxima prevista no nosso ordenamento jurídico é a jornada de oito horas diárias, 44 horas semanais, previstas no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Então, o limite é oito horas diárias, 44 horas semanais. Mas o empregador pode pactuar com o empregado jornadas menores. Para alguns tipos de empregados, as jornadas menores são estabelecidas por lei. São as chamadas jornadas especiais. Então, eu tenho jornada de trabalho fixada por lei em duração menor do que a estipulada pelo artigo 7º, inciso 13. Por exemplo, a jornada para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. O artigo 7º, inciso 14 da Constituição, fala em seis horas diárias. A jornada do bancário, estabelecida pelo artigo 224 da CLT, seis horas diárias, 30 horas semanais e outras jornadas especiais mais. São diversos os trabalhadores, diversas as categorias de trabalhadores que têm jornadas específicas previstas pela lei. Além disso, é possível nós termos jornadas especiais, menores do que a jornada máxima, previstas por normas coletivas, convenções ou acordos coletivos de trabalho. Essas ideias são importantes para nós percebermos o seguinte. Qual foi a jornada prevista no contrato? É a jornada máxima prevista pela Constituição? Ou àquele empregado aplica-se alguma jornada especial? Ou, prevista uma jornada máxima, o empregado e o empregador pactuaram uma jornada menor por livre e espontânea vontade? Então, a ideia é, primeiro, estabelecer qual é a jornada daquele empregado. Muito bem. O contrato pode estabelecer, diferentemente do que a lei prevê, do que as normas coletivas prevêem, mas sempre jornadas menores. Mais do que o limite legal, não é possível. Mais do que o limite previsto na norma coletiva, não é possível. Muito bem. Fixado isso, nós temos a ideia de modificação. Modificar para ultrapassar o limite previsto pelas normas para aquele trabalhador é impossível. Ninguém pode trabalhar mais do que a jornada estipulada especificamente para ele. Então, nós não podemos, obviamente, alterar a jornada para, além dos limites normativos previstos para aquele determinado empregado. A alteração de jornada, então, insere-se numa condição em que a jornada é estipulada pelas partes em duração menor do que a duração prevista pelas normas para aquele tipo de trabalhador. Eu não tenho nenhuma regra de jornada especial. A minha jornada seria a jornada máxima de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Mas o meu empregador combinou comigo, negociamos, que a jornada seria de 6 horas diárias, ou seria de 4 horas diárias, por exemplo. Pactuamos uma jornada menor. Aí é que insere-se essa ideia de alteração. Pactuada uma jornada inferior à jornada máxima prevista pelas normas para aquele trabalhador, a possibilidade de alteração se verifica. Alterar para reduzir a jornada ou alterar para aumentar a jornada? Então, imaginemos um exemplo em que o empregado tem a jornada fixada em 6 horas diárias. Fixou-se 6 horas diárias e agora o empregador conversa com o empregado e propõe ao mesmo alterar para menos 4 horas de jornada diária, por exemplo. É possível fazer essa alteração? Vamos esperar um pouquinho para termos a resposta. Temos a jornada de 6 horas e o empregador propõe ao empregado alterarem para 8 horas. É possível fazer essa alteração? Se o empregado concordar, a ideia seria que, em princípio, poderia. Mas e o prejuízo? Quando nós falamos em jornada, o prejuízo primeiro que se tem que analisar é a questão do salário. Por quê, gente? Porque quando a gente contrata um empregado, nós contratamos para que ele cumpra uma jornada e para ele receber um salário determinado. Então, o salário determinado paga a jornada de trabalho, paga o período que o empregado trabalhou. A relação entre salário e jornada é uma relação inegável. Eu recebo salário para cumprir aquela jornada. Pronto. Então, o que acontece aqui? Se eu altero a jornada, eu não posso alterar diminuindo o valor do salário. Como assim? Eu tenho um valor de salário que paga 8 horas. Certo? 8 horas. Então, eu divido o salário pelo número de horas, eu acho o valor de 1 hora de trabalho. E aí, eu sei quanto eu ganho por 1 hora. Eu tenho meu salário e trabalho 6 horas. Eu faço uma conta, faço uma divisão e acho o valor de 1 hora de trabalho. A ideia é sempre isso. O valor hora de trabalho, ele não pode ser modificado em desfavor do empregado. Se eu trabalhava 6 horas e ganhava 3 mil reais, eu diminuo a minha jornada para 4 horas, eu não posso reduzir o salário, porque a regra da redução do salário está prevista no artigo 7º, inciso 6º. E redutibilidade do salário. Só é possível a redução do salário se for por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, eu posso reduzir para 4 horas, mas eu tenho que manter o meu salário de 3 mil reais, porque não posso reduzir. Agora, eu trabalho 6 horas, eu vou aumentar para 8, posso? Qual era o valor que eu ganhava por hora trabalhando 6 horas diárias? Se eu passar para 8, eu pego o salário, divido agora por um novo divisor, eu vou ter um valor menor. Então, isso está significando redução de salário. Se eu pegar os 3 mil reais e dividir para achar o valor de salário hora para 6 horas, eu vou ter um valor maior de hora do que se eu pegar os mesmos 3 mil e dividir para achar um valor hora de uma jornada de 8. Então, o empregado, por exemplo, ganhava 50 reais por hora, vai passar a ganhar 40 reais por hora. Então, consequentemente, nós temos aí uma redução salarial. Então, a possibilidade de eu alterar a jornada menor para uma jornada maior, depende de uma alteração do salário também para manter o valor inicialmente pago por hora de trabalho. Então, sempre esta regra. Quando eu mexer em jornada, eu tenho que manter o salário originalmente pago ao empregado. Para mais, diminuindo a jornada, eu tenho que manter. Para menos, desculpa, diminuindo a jornada, eu tenho que manter. Para mais, aumentando a jornada, eu tenho que aumentar o salário de tal sorte que o empregado ganhe o mesmo valor hora que ele ganhava com a jornada menor. Então, sempre quando se fala em alteração de jornada, temos que fazer isso e estabelecer o critério do salário do empregado. Muito bem, nós temos uma questão aqui importante em relação à jornada de trabalho, que diz respeito ao servidor público seletista, da administração pública, e a possibilidade de alteração ou não de salário destes servidores. O que nós temos aqui? Nós temos uma orientação jurisprudencial da sessão de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece uma regra bem específica para o servidor. Então, a orientação jurisprudencial número 308 trata de alteração e retorno à jornada inicialmente contratada para o servidor público. Então, diz assim essa orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. O retorno do servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional à jornada inicialmente contratada, não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Então, autoriza o Tribunal Superior do Trabalho, através dessa orientação jurisprudencial da sessão de dissídios individuais 1, número 308, a modificação da jornada do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, sem que haja afronta ao artigo 468, desde que a jornada seja definida em lei ou no contrato firmado entre as partes. Então, a adaptação ao retorno da condição do empregado, a adaptação dele à condição inicialmente pactuada ou à condição prevista em lei, é uma alteração que é considerada válida e não se insere na proibição, portanto, prevista pelo artigo 468 da CLT. Então, em relação à jornada, eram estas as questões que nós tínhamos a tratar. Falando agora um pouquinho sobre alteração de horário de trabalho. Alteração de horário de trabalho. Quando nós falamos em horário, estamos falando em horário de entrada, em horário de saída, ou um conceito de horário, quando se fala de alteração, é um conceito um pouquinho mais amplo. Eu fui contratado para iniciar a minha jornada às 8 da manhã e terminar às 5 da tarde. Isso é o meu horário de trabalho, com uma hora de repouso para descanso e alimentação. Entro às 8, saio às 5 e tenho uma hora de intervalo para repouso e alimentação. Muito bem. Agora, modificar o horário de entrada das 8 para as 8 e meia, ou das 8 para as 7 e meia, modificar o horário de entrada do empregado, o horário de saída do empregado das 5 para as 5 e meia, ou para as 4 e meia, isso é efetivamente uma alteração do contrato de trabalho ou não? As modificações relativas ao horário de entrada e de saída, elas inserem-se no contexto do jus variante do empregador. A regra é, portanto, que é possível que o empregador faça esses ajustes, esses pequenos ajustes, em relação ao horário de entrada e horário de saída. E também em relação ao horário que o empregado tem para o intervalo de repouso e alimentação. O meu horário de intervalo começava meio-dia e o empregador passou agora para começar meio-dia e 30. Ele pode fazer essas modificações, em princípio, que são pequenas modificações. Isso decorre do jus variante que a ele é conferido em decorrência do poder de direção que o mesmo possui. Agora, quando nós falamos em alteração, nós estamos falando em alguma coisa que realmente mexe num contexto mais amplo de horário. Portanto, mudança de turno, isso é uma alteração. Eu trabalho no turno da manhã, passo agora a trabalhar no turno da tarde. Ou mudança do horário diurno para o horário noturno, ou vice-versa, do horário noturno para o horário diurno. São modificações de horário que podem trazer prejuízo para o empregado. E que, consequentemente, para ocorrerem essas alterações, é necessário que a gente siga a regra do 468. O empregado precisa concordar e precisamos verificar se não há prejuízo. Então, por exemplo, alteração de turno para o empregado pode ser extremamente prejudicial. Porque ele tem, por exemplo, um outro emprego. Nada impede que o empregado tenha um outro emprego. Exceto se ele tiver no contrato de trabalho dele uma cláusula de exclusividade, que não é normal, que não é muito comum de acontecer, nada impede que ele tenha outro emprego. Então, ele trabalha num determinado horário da manhã para um empregador. E na parte da tarde, ele tem um outro emprego, com um outro empregador. Então, se o empregador fizer essa alteração, ele está prejudicando o empregado. Imponga ao empregado a perda de um outro emprego que esse empregado tem. Então, consequentemente, o empregado pode validamente não aceitar, porque essa alteração vai lhe trazer prejuízo, sem dúvida alguma. Então, quando a gente fala em mudanças dessa natureza, o empregado realmente precisa concordar. Da mesma forma, alterar o horário do turno, e o empregado tem uma faculdade, por exemplo, ele cursa uma faculdade no horário que agora o empregador quer determinar que ele trabalhe. Então, isso vai lhe trazer um prejuízo. Em relação ao horário noturno para o diurno e vice-versa, o empregado também tem toda a sua vida planejada, organizada, para trabalhar naquele horário diurno e não no noturno, ou vice-versa. Ele já se acostumou, ele trabalha no horário noturno, ele já tem a sua vida toda programada para esse trabalho no horário noturno, e, de repente, o empregador resolve modificar. Então, precisa da concordância do empregado, e, mesmo assim, precisa que não haja prejuízo decorrente dessa circunstância. Especificamente em relação ao horário noturno e o diurno, existe uma discussão muito interessante, que diz respeito ao prejuízo. Que tipo de prejuízo nós teríamos aqui? Em princípio, trabalhar no horário diurno é mais saudável do que trabalhar no horário noturno. Então, muita gente diz, mudar o empregado do horário diurno para o horário noturno traz um prejuízo para a saúde do empregado. Então, consequentemente, não poderia. Mas aí é que está, gente. O horário noturno, ele é previsto pelo ordenamento jurídico. O trabalho em horário noturno é reconhecido pelo ordenamento jurídico. Somente relembrando, o horário noturno, ele é definido por lei. Para os trabalhadores urbanos, o horário noturno está previsto no artigo 73 da CLT. Nós temos lá o trabalho noturno considerado como sendo aquele que inicia-se às 22 horas e que vai até às 5 horas do dia seguinte. Para os empregados urbanos, então, o trabalho noturno vai das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. Para os empregados rurais, também a lei do empregado rural prevê esse trabalho noturno. A lei 5.889 de 73, que é a lei que regula o trabalho rural, prevê o horário noturno para o trabalhador rural. Para quem trabalha na agricultura, o horário noturno vai das 21 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. E para quem trabalha na pecuária, o horário noturno vai das 20 horas de um dia até às 4 horas do dia seguinte. Então, veja, o legislador estabelece os horários, permite que haja trabalho nesses horários. Então, não há que se falar em prejuízo por haver trabalho neste horário. Existe, sim, um prejuízo maior para a saúde? Existe. E exatamente por isso, o ordenamento prevê o pagamento de um adicional noturno, que visa compensar esse desgaste maior para o trabalhador que trabalha no horário noturno. O adicional noturno para quem trabalha na área urbana é de 20% sobre a hora de urna. Ele ganha 20% a mais por hora de trabalho. E para quem trabalha na área urbana, na área rural, desculpa, o adicional noturno é de 25% sobre a hora de urna. Então, o trabalhador rural que trabalha em horário noturno ganha 25% a mais por cada hora de trabalho. Então, este adicional compensa a ideia de prejuízo para a saúde. Então, alterar do horário de urno para o noturno, com a concordância do empregado, o prejuízo aqui não é trabalhar à noite, porque o trabalho à noite é admitido pelo legislador. O que nós poderíamos ter é qualquer outro tipo de prejuízo que precisaria ser verificado em cada caso concreto. Mas não o simples fato de trabalhar à noite, isso geraria um prejuízo. E a outra questão é a troca, a alteração do horário noturno para o diurno. O empregado que trabalha no horário noturno, e aí o empregador quer que ele passe a trabalhar no horário diurno. Ele precisa concordar, mas haveria um prejuízo? Também, alguns doutrinadores, algumas pessoas dizem que o prejuízo estaria porque no horário noturno ele ganha mais. E no horário diurno o valor é menor, pago pela hora de trabalho. Quem trabalha à noite tem adicional noturno, quem trabalha durante o dia não tem. Então, consequentemente, discute-se se este prejuízo não seria aí verificado, prejuízo em termos de valor do adicional. Quando o empregado passa a trabalhar durante o dia, ele deixa de ter o adicional. Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho admite essa alteração e admite que o empregado venha para o horário diurno, deixando de receber o adicional noturno. Então, nós temos aí a súmula número 265 do TST, súmula 265 do TST, dizendo que é válida a alteração do horário de trabalho, do noturno para o diurno, sendo indevido o adicional para quando o empregado passa a trabalhar no horário diurno. Passou a trabalhar no horário diurno, deixa de receber o adicional noturno. Bom, mas aí então, onde estaria a proteção do trabalhador? A ideia aqui é o seguinte, você deixa de receber o adicional, mas em compensação o trabalhador passa a trabalhar numa condição mais saudável, menos prejudicial para a sua saúde. Então, em relação ao horário noturno e diurno, a ideia sempre é essa. Passar para o horário noturno implica num recebimento maior, que vai compensar a ideia de prejuízo para a saúde do trabalhador. Deixando o horário noturno, passando para o horário diurno, deixa de receber o adicional, mas em compensação passa a ter uma condição mais saudável e, portanto, esse seria o benefício. Consequentemente, a ideia de alteração de horário passa também pelas regras básicas do artigo 468, concordância do empregado e inexistência de prejuízo. Os prejuízos outros que não são estes relativos a essa questão que nós tratamos agora. Muito bem. Visto esse conceito, essa ideia básica sobre a alteração do contrato de trabalho, nós temos que tratar de duas alterações que são as alterações mais complicadas para o contrato de trabalho, que são as alterações que se verificam com muita frequência e que são alterações que geram uma série de discussões. As alterações de função e as alterações de localidade. Essas alterações são alterações bastante complexas e, inclusive, nós vamos continuar a vê-las na próxima aula, porque não vamos ter condições de analisar todos os aspectos relativos a essas alterações. Mas, iniciando, nós podemos dizer que aqui encontra-se realmente o ponto sensível das alterações do contrato de trabalho. mudança de função, alteração de função e mudança de localidade, que significa transferência do empregado para trabalhar em outra localidade. Então, aqui a gente tem essas ideias. Bom, como regra básica, o artigo 468 sempre. A alteração só é válida por mútuo consentimento e, ainda assim, se dela não decorrer prejuízo direto ou indireto para o empregado. Então, a regra básica vale aqui também. Mas, em relação à alteração de localidade da prestação de serviços, a chamada transferência do empregado, Essa alteração, pela complexidade que ela tem, pelos efeitos que ela gera, ela tem regras básicas específicas previstas por dois artigos, artigos 469 e 470 da CLT. Então, a alteração de localidade, além da regra básica, aplica-se também os artigos 469 e 470 da CLT. Então, aqui o estudo já se amplia um pouquinho mais para que a gente analise essa questão. Bom, a primeira coisa importante para iniciarmos em relação à alteração de função é diferenciarmos função de cargo. São duas coisas distintas. Então, o que eu tenho aqui? Cargo é nomenclatura. Função é atividade. Cargo, eu ocupo. Função, eu exerço. Então, quando nós falamos em cargo, eu estou dizendo o nome daquela existente na hierarquia, na nomenclatura da empresa. Então, gerente comercial, analista contábil, advogado júnior, eu estou dando o nome ao cargo que o empregado ocupa. Agora, o que ele exerce ao ocupar esse cargo? Quais são as suas funções? Quais são as suas atividades? Então, quando nós falamos em alteração de função, nós estamos falando, na verdade, de alteração de atividades. O nome do cargo, ele pode até ser modificado pelo empregador e isso insere-se no jus variante do empregador. Eu posso fazer uma reestruturação dentro da empresa em termos de nomes, porque os nomes já são nomes antigos, por exemplo. Eu posso colocar o nome mais atualizado do cargo, um nome mais bonito para o cargo. O empregador pode fazer isso. Então, mudar o nome do cargo não vai fazer a menor diferença. O que importa é se o empregado teve modificação nas suas funções. Aí é que nós vamos tratar da questão de alteração. Claro, muitas vezes a alteração de função vem junto com uma modificação da nomenclatura do cargo. Eu era gerente comercial, passei a ser gerente industrial ou gerente de produtos. Então, houve uma modificação da nomenclatura também. Mas o que interessa é que, ao passar de gerente comercial para gerente industrial, eu passei a exercer outras atividades. As funções foram modificadas. Então, quando nós falamos em alteração, estamos falando em alteração de função, alteração de atividades. E aí nós vamos, então, depois tratar de todas essas questões relativas à alteração de função. São muitas. E vamos também, para iniciarmos a questão, tratarmos a diferença entre local e localidade. Antes de estudarmos a alteração de localidade, a transferência, é importante diferenciar local de localidade. Local é o espaço físico em que o empregado trabalha. A sala, o andar, o prédio, isso é local. Localidade, o conceito básico de localidade é município. Então, o município onde o empregado trabalha. Isto é a localidade da sua prestação de serviço. É a localidade do seu trabalho. Ele trabalha no prédio que fica no centro, na agência que fica no bairro X. Ele trabalha no quinto andar, então, aí ele está trabalhando em local, mas sempre no município, que é a localidade. Então, quando nós falamos em localidade, nós estamos falando em município. E, portanto, alteração de localidade, parte da ideia de alteração de município e não de modificação de local. A modificação de local, como nós dissemos no início da aula, insere-se no conceito de jus variante do empregador. O empregador pode mudar o local, variar esse local, exercendo jus variante. Agora, a alteração de localidade já tem que seguir as regras básicas relativas aos dispositivos previstos na lei. Então, na próxima aula, nós vamos analisar as questões relativas à alteração de função e alteração de localidade. E agora, passamos, então, para algumas perguntas que serão feitas pelos alunos aqui presentes. O salário do empregado pode ser reduzido em caso de força maior? Então, olha só que interessante essa pergunta. Força maior. O que é força maior? A CLT, ela tem um conceito de força maior no artigo 501. O artigo 501 diz que força maior, para fins trabalhistas, é algum fato inevitável em relação à vontade do empregador. E para o qual o empregador não concorreu direto ou indiretamente. Ou seja, alguma coisa que o empregador não tem nada a ver com aquilo. Aconteceu uma circunstância que ele não esperava, uma circunstância que ele não teve como evitar, e aí isso é uma situação de força maior. Nós temos na CLT um dispositivo, que é o artigo 502, que fala da possibilidade de redução dos salários dos empregados em caso de força maior. Uma circunstância, por exemplo, de uma grande crise econômica, a empresa está passando por uma dificuldade financeira que não é culpa do empregador, haveria essa possibilidade. Acontece que esse artigo 502 é um artigo antigo, anterior à Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal de 1988 passou a prever especificamente qual é a única possibilidade de redução do salário. O artigo 7º, inciso 6º, prevê que o salário só pode ser reduzido mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Consequentemente, a redução do salário por força maior não pode o empregador decidir. Existiu uma força maior, eu vou reduzir o salário. É necessário que o sindicato reconheça essa força maior e num acordo coletivo, por exemplo, autorize-se a redução. A redução hoje depende de negociação com o sindicato. Consequentemente, o artigo 502 da CLT, que previa a possibilidade do empregador, por ele mesmo, reduzir o salário por força maior, está revogado pelo artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Então, só mediante acordo ou convenção coletiva. Ainda que tenha ocorrido uma força maior, uma situação de força maior, o empregador depende de uma negociação coletiva com o sindicato para redução do salário. Muito bem. Professora, mais uma pergunta. O consentimento do empregado para alteração do contrato de trabalho precisa ser dado por escrito? Bom, é também uma pergunta bem interessante. Consentimento precisa ser por escrito? O contrato de trabalho, como regra, não precisa ser celebrado por escrito. O contrato de trabalho, nos termos do artigo 442 e do artigo 443 da CLT, ele pode ser celebrado verbalmente, por escrito ou até tacitamente. Então, consequentemente, se o próprio contrato, como regra, não tem uma forma especial, a alteração dele também, como regra, não precisa de uma forma especial. O empregado pode concordar verbalmente. Admite-se até a concordância tácita. A alteração foi feita, ele não reclamou, as coisas continuaram, houve uma concordância tácita. Agora, a alteração, a aceitação do empregado em relação à alteração por escrito, dá sempre uma maior segurança ao empregador de que realmente ele tem lá a prova de que houve a concordância, né? Mas não é necessário. Somente em situações excepcionais, nas quais o contrato precise ser celebrado por escrito, como, por exemplo, o caso do contrato por prazo determinado, ele precisa ser celebrado por escrito. Então, a alteração precisa também ser celebrada por escrito, né? Precisa ser autorizada. Mas é excepcional, como regra, pode ser verbal e pode até ser tácita essa aceitação do empregado, tá? Muito bem, então, mais alguma pergunta? São essas as perguntas, então vamos encerrar. Hoje nós vimos as regras gerais sobre alterações do contrato de trabalho, falamos sobre alteração de salário, alteração de jornada e alteração de horário de trabalho e introduzimos o tema que vamos ver na próxima aula, alteração de função e alteração de localidade. Tema extremamente importante e que eu conto com a presença de vocês, então, para a próxima aula. Mais uma vez, alguma questão, alguma pergunta, estamos à disposição através do e-mail saberdireito.stf.jus.br E quem quiser rever essa aula é só acessar no YouTube, www.youtube.com.br saberdireitoaula e terá, então, novamente a possibilidade de assistir a aula de hoje. Convidamos também a todos para assistir aos outros programas da Família Saber Direito, também no YouTube, www.youtube.com.br saberdireitoresponde e www.youtube.com.br saberdireitodebate. Esperamos vocês, então, na próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto